Olá, sou Alex Ferreira, Engenheiro Civil, esse é o canal AIF Construções. E aí, vamos ver agora a fórmula para cálculo de escada? Bom, a escada, quando a gente faz uma escada, ela não deve ser uma coisa difícil para caminhar. Ela não deve proporcionar a você cansaço, oferecer para aquele que está transitando por ela um determinado conforto, semelhante à sua caminhada, para que você não fique esgotado ao chegar no alto daquela escada. Toda vez que você faz uma escada, é necessário que os degraus tenham alturas semelhantes e comprimentos também semelhantes para que gere esse determinado conforto. E sem dizer que nem todas as pessoas conseguem transitar por degraus muito irregulares. Existe uma fórmula que determina os tamanhos para pisos, espelhos e o degrau completo da escada. De forma que você consiga construir ele com regularidade nos seus tamanhos e também o conforto adequado para que você consiga subir. Então, vamos lá. Eu estarei deixando lá na tela final a referência de um cálculo onde eu vou pegar uma medida real de uma laje para um determinado chão e ver uma determinada altura. Vamos calcular uma escada obedecendo aquela altura. Vamos ver em que distância ela vai ficar, tá? Para que você tenha uma noção do que fazer num caso real de um cálculo de uma escada. Vamos ver como é que fica. Então, a NBR 9050 de 2004, ela estabelece que o piso, ou seja, essa distância aqui, ela deve ter uma distância maior do que 28 centímetros e menor do que 32. Ou seja, você vai pegando aí, o teu degrau pode ter 28, 28 e meio, 29, 30, 31, 31 e meio, né? Ou até chegar aqui, menos que 32, para que você tenha uma determinada distância para que você pise confortavelmente. O espelho, que é essa altura entre um degrau e outro, né? Ele deve ter uma dimensão maior do que 16 centímetros e menor do que 18. Se ele tiver ali 17 centímetros, né? 16,5, 17, até beirando 18 centímetros, um pouquinho menos, Fica confortável para você pegar e caminhar subindo. Cada vez que você sobe, não fica sacrificante demais. Então, para que você use tanto a medida do piso, quanto a medida do espelho, você tem que pegar as medidas que você pegou, usou, que você escolheu, jogar nessa fórmula aqui para que obedeça que o piso mais duas vezes o espelho, ou seja, isto aqui mais isso, exatamente esse desenho aqui, que está aqui, tem que obedecer aqui, tem que ter uma, tem que, essa dimensão aqui tem que ter mais do que 63 centímetros e tem que ser menor do que 65 centímetros, né? É, é, 65 centímetros, ou seja, ah, 64, não, não precisa ser exatamente 64, vou dizer, 63,5, 64, né, 64,5, é, desde que não seja, é, desde que seja menor do que 65 centímetros. Vou usar um exemplo prático aqui de determinadas medidas que as pessoas podem chegar a adotar para fazer isso aqui, ó, Olha só, veja só, se a pessoa adota um piso de 30 centímetros, um espelho de 17 centímetros, ele bota aqui na fórmula, ó, o piso, que é 30, mais duas vezes 17, dá 34, somando isso aqui, deu 64 centímetros, olha lá, Obedeceu de forma, ó, o piso, mais duas vezes o espelho, tem que ser maior do que 63, que deu aqui, ó, 64, e menor do que 65, é só um exemplo. Então, tchau, até a próxima.